Música Salve galera, Douglas Planet Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Life After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui algumas missões aqui, a continuação das missões do caderno, beleza? Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês Caso você não está acompanhando as missões anteriores, na descrição do vídeo vai ter a playlist completa Para você poder estar acompanhando, a gente parou aqui no final das... Deixa eu ver o caderno, a gente completou todas as missões aqui, beleza? Que foi o Miska, eu fiz o Mista... o Mista... o Miska lá sozinho Mostrei para vocês como que faz em cada local, então dá uma acompanhada lá que ficou bem legal, beleza? E agora a gente vai iniciar as missões aqui do caderno na página número 4, beleza? Aqui está pedindo para a gente... deixa eu ver as primeiras missões aqui Eu já completei tudo, tá galera? Mas só que eu vou mostrar para vocês como que faz para estar fazendo elas, beleza? Eu completei até o automático porque eu já tinha ido nesse mapa Então, ó, está pedindo para a gente pegar o helicóptero para estar indo até o Smine, né? Que é o... acho que é assim que fala o mapa ali E lá a gente vai craftar esses itens que estão pedindo, beleza? Vou mostrar como que faz para estar pegando cada um desses itens Fazer eliminação de três animais e se defender de cinco zumbis, beleza? Então vou mostrar para vocês Aqui é na base, mano Aqui é na base Vou mostrar aqui como é que faz Mas vamos logo lá nesse mapa, então Para ficar bem completo o vídeo Daqui eu já vou pegar o helicóptero aqui no centro da camp Galera, eu estou um pouquinho sem postar vídeo aí, mano Mas eu vou trazer bastante, tá? Eu contei com a ajuda de vocês, mano Porque os últimos vídeos de Live After aí pegaram poucas visualizações, tá? Eu acabo não trazendo muito vídeo por conta disso, né? Porque senão acaba prejudicando o canal poucas visualizações Vamos aqui para este mapa, então Para a gente poder estar fazendo aí esse procedimento das missões, beleza? Vamos lá, se bora! Beleza, chegamos aqui no mapa Deixa eu craftar uma tocha Deixa eu clicar aqui no caderno aqui Vamos fazer o que está pedindo, né? Vamos clicar Ah, aqui eu não mostrei para vocês, tá, galera? Quando chegar lá na base, eu vou mostrar Vou mostrar essa missão aqui, eu acabei não vendo ela Vamos já aqui, pegamos Vamos recolher esses recursos aqui Alumínio Alumínio Ori O Flax Liv E o World Sweep É, Cypress A gente consegue tudo isso daqui, ó Farmando pedra, matinho E, caraca, o barato está Está tenebroso aqui Deixa eu mostrar logo para vocês aqui Vamos pegar um Vamos ver se vai dropar aqui nesse Galera, desculpa aí o lag, mano Porque, cara, eu não gosto muito desse mapa, assim Porque fica difícil para a gente estar encontrando O que a gente procura Cara, não vejo a hora de estar com o meu PC logo Ó, já dropou aqui, tá? A Flex Live Então é bem facinho aí Agora o World Cypress A gente vai craftar aqui, ó Peraí, vamos dar uma batida aqui para ver se já vai cair Vamos ver Ó lá, já caiu Então bem facinho mesmo Agora a gente vai craftar ali uma pedra Para mostrar para vocês Mano, olha o meu sangue ir embora Deixa só eu chegar perto da pedra aqui E eu jogo uma cura Eu tenho que gravar um vídeo para vocês também Caramba, eu joguei longe da pedra Tenho que gravar um vídeo para vocês aí Também mostrando as comidas Que dá para a gente poder estar utilizando aqui Para estar diminuindo este frio Beleza? Só que eu não tenho nenhuma aqui agora Vou ter que fabricar Vou ver se eu gravo um vídeo mostrando para vocês Todas as receitas aí Que são muitas receitas, cara, que tem Então vamos craftar aqui para ver se vai vir De primeira Ó lá, alumínio e ore Então já conseguimos aqui os itens É deste mapa Deixa eu dar uma olhada Vamos pegar o helicóptero de novo Porque o negócio aqui é doideira, cara Tem uma fogueira ali Espera aí, vamos sim Chegar aqui nesta fogueira por enquanto Já está com fome também Vamos comer alguma coisa Vamos lá, vai ver isso aqui Que está aqui mesmo Vamos ver as missões aqui Ah, aqui é bem facinho Eu não expliquei essas aqui Porque elas são bem fáceis Para você evoluir as suas habilidades Para o level 20 Evoluir a menor para o level 5 E aqui você produzir o machado E uma picareta Ali no make Aí eu já tenho o vídeo explicando Como é que faz essas missões aqui Beleza Aqui, deixa eu ver A gente Ah não, ainda tem as outras coisas para fazer Vamos matar 5 animais E se defender de 5 zumbis Aqui é bem facinho, tá galera Caramba, a fogueira aqui não está adiantando nada não Qual que é a fita? Ah galera, a fogueira aqui não está dando certo não Deixa eu encher minha vida aqui Então aqui já encontramos inimigos Cuidado que aqui eles são fortes, tá? É que eu estou com as armas aqui Digamos Minha arma também é bem fraquinha, né? Rapaz, esse bichinho corre, hein? Já era, subiu Não, ele está vivo ainda, cara Espera aí Está correndo até umas horas Pronto Vamos pegar os itens deles aqui, ó Aqui é mó geada, cara Nossa, ultimamente está me dando um lag no jogo Aqui ele, eu acho que não dropou nada Agora vamos atrás dos zumbis Os zumbis a gente encontra por aqui mesmo, ó Deixa eu ver se a gente encontra algum perdido por aqui E aqui a gente encontrou, tá? Vários infectados Beleza? Cuidado, porque aqui o barato é sinistro, tá? Eles são fortes São level 23 Beleza? É só fazer a eliminação deles Vamos ver se dropou alguma coisa Então é isso, mano Assim a gente cumpriu aqui essas missões Deixa eu colocar aqui, beleza? Olha o mapa aqui onde a gente está Beleza? Eu marquei aqui Agora vamos pegar o helicóptero Eu acho que a gente já fez todas as missões que tem aqui, né? Deixa eu dar uma olhada Colocar o peixe do personagem correndo para cá Então aqui a gente fez todas essas missões Aqui, agora a gente vai ter que voltar lá na base Que eu vou explicar para vocês como que faz Beleza? Então vamos voltar lá para a base daqui mesmo Beleza? Para esta missão aqui, a gente precisa estar fortalecendo a nossa base Alcança 300 pontos de construção ou acima Os pontos podem ser aumentados com o reforço de edifícios E a colocação de edifícios ou móveis defensivos, beleza? Então tem vídeo também Esse daqui você tem que construir, né? Colocar bastante coisa aqui na base Paredes O cofre aqui também Tem vídeo no canal explicando tudo sobre o cofre Como que faz para você poder estar evoluindo ele também Que dá para você estar evoluindo ele aqui, beleza? Só que aí a gente evolui ele aqui, ó No painel de controle Eu ensinei certinho como é que faz Para você poder estar evoluindo o vault aqui, tá? Dá acompanhada lá no vídeo lá que está bem legal Beleza? São várias dicas Então aqui é uma das opções para a gente poder estar fazendo E aqui agora são as outras missões, ó Deixa eu dar uma olhada Beleza? Aqui é para a gente Craftar aquela Aquela coisinha lá A madeirinha lá Para evoluir a base para o level 3, beleza? Deixa eu ver aqui Cara, eu tenho que melhorar essa base aqui falando nisso A gente vai vir aqui E logo vai estar aparecendo para vocês o que tem que fazer É que para mim não vai aparecer porque eu já fiz, tá? Essa daqui, ó De level 3, né? Cadê a de level 3? Essa daqui Essa pedra aqui de level 3 Que está pedindo ali para a gente poder estar craftando aqui, ok? Vamos ver qual que é a próxima missão Aqui para a gente craftar uma caixa de munição Muito facinho mesmo, também tem vídeo no canal ensinando Aqui é para a gente fabricar uma arma De level 20, tá? Deixa eu pegar já logo a recompensa aqui Tá? É uma arma acima de level 20 Aqui no vídeo tem explicando, ó Só você clicar ali Tem que ser uma arma ali com combate de level 20 Pode ser qualquer uma Eu nem craftei essa Essa ump aqui, beleza? Aqui é para a gente poder estar indo lá na 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 centro da camp E comprando esse daqui Eu vou mostrar para vocês, beleza? E aqui é para Equipar uma roupa De level 20, beleza? Tem um vídeo ensinando aqui como é que faz Qualquer roupa aí que tenha o Nível 20, beleza? De proteção E aqui é para você escolher uma profissão também Eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Como é que faz Vamos lá no centro da camp E tem também um vídeo completo Explicando todas as profissões aí, galera Como é que funciona cada uma e tudo mais, beleza? Então vamos lá nesta loja aqui Que eu vou mostrar para vocês Beleza? A gente vai vir aqui falar com ela E vai comprar o item que está precisando aqui Com a Lisa, né? Vai vir aqui nessa primeira opção Acho que é isso aqui, né? Que ela está pedindo, ó Ramp Hope Beleza? Você vai comprar a quantidade necessária Para lembrar que você precisa estar em uma camp Tá? Para você poder estar fazendo esse recurso aí Então tem a camp aqui Que está recrutando A 100% brasileira, tá? A galera está tudo aqui, ó Comentando, ó Deixa eu ver Olha lá Todo... Todos os pessoal... A galera aqui da camp Eu também estou aqui nela Então você pode estar jogando comigo aí Quando eu estiver jogando E aqui com a Jessica Que é onde a gente faz a profissão Onde a gente escolhe a profissão Beleza? Você escolhe aqui Vai ter a opção ali Para você escolher a profissão E aqui só vai dar Só para eu poder estar evoluindo, mano Deixa eu clicar aqui Ó, aqui a minha profissão Para eu poder estar evoluindo ela Vai ter ali uma opção Para você estar escolhendo a sua profissão aqui Só que eu já fiz isso Então tem na playlist aí também O vídeo completo aí Eu escolhendo Eu ensinando todas as profissões O que faz cada uma É um vídeo completo mesmo 30 minutos de explicação de cada profissão E no final eu escolho a minha Que é essa daqui que eu estou utilizando Beleza? Então, galera É, aqui a gente finalizou Todas as missões Deixa eu dar uma olhada Beleza? Vamos pegar aqui Todas as recompensas Eu ainda não tinha pego Deixei para fazer junto com vocês Certo? Aqui tem mais itens também Para a gente poder estar pegando Ó, pega tudo E agora Essas missões aqui Eu vou fazer junto com vocês Tá? A gente tem que se defender aqui Agora essas aqui Eu já vou completar junto com vocês Tem umas que já vem automática Que nem boss Eu sempre faço Tá? Então se você gostou Se chegou no canal através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade Um grande abraço E fui!